Olá, boa noite. Boa noite. Quatro crianças morreram e cinco ficaram feridas após um homem de 25 anos invadir uma creche realizar ataques com golpes de machadinha em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O criminoso se entregou à polícia minutos após o crime. De acordo com a polícia, o assassino pulou o muro da creche Cantinho Bom Pastor e começou a atacar as vítimas, que brincavam no parquinho da unidade escolar, usando uma machadinha. Na intenção de matar, golpeou as crianças na parte da cabeça. Bernardo Cunha Machado, de cinco anos, Bernardo Pabst da Cunha, de quatro anos, Enzo Marquezim Barbosa, de quatro anos e Larissa Maia Toldo, de sete anos, não resistiram aos ferimentos e tiveram suas vidas interrompidas pelo assassino, que momentos depois se entregou à polícia. O assassino tem sete boletins de ocorrência sobre lesões corporais, brigas e posse de cocaína. Todos ocorridos em 2016, 2021 e 2022. Uma das vítimas, de acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, foi seu próprio padrasto, que foi esfaqueado, mas não morreu. A unidade de ensino particular atende crianças do berçário até a pré-escola. Segundo o corpo de bombeiros, havia 40 crianças na creche no momento do ataque. A tragédia não foi ainda maior pela ação de uma professora, que ao perceber movimentações estranhas pelo ambiente, fechou a porta e ficou trancada dentro do banheiro da creche com uma série de bebês. Após saber dos ataques, os pais das crianças foram ao local. O clima era de desespero e incerteza do que realmente teria acontecido. Inicialmente, apenas os agentes de segurança entraram para fazer o resgate das vítimas e os sobreviventes foram sendo liberados pouco a pouco. Foi nesse momento que Bruno Bride, pai de Bernardo Machado, soube da morte do filho. Emocionado, ele relatou os últimos momentos com o filho e falou com a imprensa. Eu, como cristão, peço que Deus conforte meu coração para lidar com essa situação. Eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias e que Deus conforte o coração de todas as famílias. Eu posso falar qualquer coisa aqui, não vai amenizar a dor de ninguém, mas eu, nos meus valores, como cristão, como militar, eu vou lutar contra tudo e todas as minhas forças para continuar no caminho do Senhor e eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com o meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração e que Deus conforte o coração de cada um que está aqui dentro, de todo mundo. Porque só quem já sentiu o drama na pele sabe. Hoje ele chegou pela crédito de manhã, imitando coelhinho e eu, o amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara. Fazer valer a pena todos os momentos. Das cinco crianças feridas, quatro, duas meninas de cinco anos e dois meninos de cinco e três anos foram sedadas e levadas para o Hospital Santo Antônio em estado de choque. Uma delas, com um corte no pescoço, passou por uma pequena cirurgia e precisou receber uma transfusão de sangue. As informações são de que uma delas está em estado grave, outra em quadro intermediário e duas com ferimentos leves. A quinta criança foi levada pela mãe para o Hospital Santo Isabel, segundo a Prefeitura de Blumenau, apresentando ferimentos leves e já está em casa. A polícia ainda apura se há mais envolvidos no crime. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática vai apurar se o ataque foi organizado online. Segundo representantes da Polícia Civil, em coletiva de imprensa, na tarde de hoje, o agressor já prestou o depoimento e deverá ser indiciado por quatro homicídios duplamente qualificados e por quatro tentativas de homicídio triplamente qualificados. O ataque desta quarta-feira acontece em menos de dez dias após uma escola em São Paulo ser alvo de um aluno que matou a professora com golpes de faca e deixou outras três feridas, além de um estudante. Desde 2011, mais de dez escolas foram atacadas por criminosos em todo o Brasil. Em razão do crime, o governo de Santa Catarina cancelou as aulas das escolas de Blumenau por dois dias. Pouco antes, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, já havia decretado luto oficial de três dias no Estado. Acabo de decretar luto oficial por três dias em Santa Catarina por essa tragédia que aconteceu em Blumenau, na creche Cantinho Bom Pastor, que é uma creche privada no bairro da Velha, em Blumenau. É uma tragédia levando à vida de inocentes. Durante a tarde, na abertura de uma reunião com ministros e governadores, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o caso e pediu um minuto de silêncio em homenagem às crianças mortas. Hoje é um dia que deixa todos nós seres humanos enojados com o que uma figura que parece ser humano porque tem cabeça, tem braço, tem perna, tem olhos, mas que cometeu uma monstruosidade que penso que todos nós que somos pais, avós, mães, tios, jamais imaginávamos que pudesse acontecer. Essa figura humana, que não tem nada de humano, que deve ter vindo de outro planeta, um planeta do ódio, esse cidadão teve a pachorra de matar quatro crianças com uma charada numa creche e feri três. Então, a minha fala aqui é para... não tem palavra para consolar a família. Quem já teve, já perdeu parentes sabe que não existe palavra. Mas eu acho que era importante um gesto nosso de pé fazer um minuto de silêncio em homenagem aos familiares, sabe, dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade.